O dono da JBS Friboi, Joesley Batista, ficou em silêncio na audiência da CPI do Senado e da Câmara. A falta de respostas irritou aliados do governo. Joesley seguiu o exemplo do irmão. Não disse uma palavra sequer. A defesa do empresário falou que ele foi orientado a manter o silêncio devido a sua situação jurídica. No começo do mês, também na CPI, Wesley já havia se negado a responder as perguntas dos parlamentares. O acordo de delação premiada dos irmãos Batista está suspenso. Os dois são acusados de omitir informações da justiça. Apesar da falta de respostas, os deputados e senadores insistiram. E nesse ritmo, a sessão durou quatro horas. Joesley foi alvo de críticas dos aliados do Palácio do Planalto. O presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira, do PSDB, foi mais duro. Ameaçou pedir a rescisão da delação dos donos da JBS Friboi. Mais uma vez eu alerto, vossa senhoria, com relação a isso aqui. Evidentemente que essa comissão deverá utilizar dessa legislação para tomar as providências, se porventura a vossa excelência permanecer em silêncio. O deputado Carlos Marum, cotado para assumir a articulação política de Temer e membro da tropa de choque do governo, também atacou. Acusou Joesley de fazer parte de uma conspiração para derrubar o presidente. O senhor não é tão bandido quanto o senhor confessa a ser sinceramente. O empresário é arrojado, com investimentos importantes para o país. Citei até um investimento importante no meu estado. Há milhares de empregos. Mas o senhor chegou num momento que o senhor, que era um mafiozinho de terceira categoria, resolveu achar que era o Al Capone. E daí? Joesley está preso na carceragem da PF em São Paulo desde setembro. Ele e o irmão são réus numa ação penal. Os dois respondem pelos crimes de uso indevido de informações privilegiadas e manipulação do mercado. Ambos negam as acusações.